E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Last no canal, é galerinha, o terceiro vídeo hoje E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo de códigos aí pra vocês Galerinha, eu vou estar trazendo vídeos de códigos e vídeos variados aí, claro, com novas dicas, muitas coisas importantes E hoje eu não estou sozinho, estou com o Juan, fala aí Juan E aí, beleza? É gente, a gente gravou um vídeo anterior aí pra vocês Esse vídeo vai estar aí fixado nos comentários, porque saiu dois novos códigos aí E vocês podem estar ganhando o Minato e também mais Heroes Como eu já estava falando no último vídeo, Heroes é muito difícil de conseguir pra passiva Pra vocês terem noção, a gente falou desse, eu e o Dono, eu acho que ele viu a gente falando E liberou um código aí pra gente E aí eu já vou girar na Boate, né? Boate, Boate, o nome do personagem é o Boate É isso mesmo? É, eu girei nela, no meu não veio nada É, então Aí o Juan, ó, pra você ter noção, eu peguei outro personagem aqui Que foi a... deixa eu ver a Red Dragon, aquela do cabelinho vermelho Só falta agora só o Yuta Esse personagem é bom, ele é muito... assim, não é muito bom, mas é bom, bom, bom mesmo É um personagem, ó, peguei a Angel Peguei o... o personagem, a Red Dragon, o Press É... e a Lovely... é... arrancar E, claro, esses personagens aí, ó, Boate Red Dragon, o Press, Angel, agora só falta o Yuta, o Yuta só pode pegar no Portal Secreto Mas sem mais informações, sem mais delongas, hoje eu vou estar aqui mais o Juan fazendo aqui simplesmente É... uma... aqui, ó, gente, vou clicar em itens, vou mostrar portais Olha o tanto de Portal T5 Esse Portal tem a chance de conseguir o Portal Secreto E aí vai estar eu, Juan e... é, nada do gol Então, na... É a minha conta secundária É, a conta secundária do Juan aí Aqui eu acho que eu já peguei todos os Celestiais, onde passar os códigos, sim Esse personagem já tem também Meu Deus, falta só a Yuta É... A Yuta é melhor que a Celestial, né, então Então, é... Então, galerinha, vou passar os códigos agora pra vocês Lembrando, esses códigos é... pode ser limitado, pode ser... Ou pode não ser, então vamos lá, usar os códigos Então, galerinha, o código é simplesmente fácil e rápido de usar Blast 100k Favorites Code Blast 100k... ó, 15 erros Será que eu ganhei também? Porque eu estava com 6 Eu estava com... ó, Blast 100k Favorites Code Eu estava com exatamente 6... é... reset tree 6 reset tree Vamos, pra vocês terem noção Esse 6 reset tree Eu quero ver o que é, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quer dizer, eu quero ver o que é, não Vou ver se eu ganhei Mais, né É, isso, eu ganhei sim, gente Um reset tree Se eu não ganhei Esmeralda, porque muita gente usou aquele bug Ficou muito infinito Muito infinito de esmeralda e de gemas E claro, quando vim a trade Eu vou estar aqui Juan, pra você ter noção Olha o tanto de personagem que eu peguei aqui Da... É, ele já vai me doar O personagem já prometeu, hein, galerinha A boate também, a boate Eu peguei um bocado aqui Como você chama ele em português? Em... no anime? Do Hancock, é o nome dela E dela, né? E o... e a Red Dragon, a do cabelinho vermelho É o qual? Você disse que... É a Rios Grimori Ela também é ela Pronto, então, galerinha Vou passar mais um código pra você Porque o cara é infinitamente viciado em anime Eu, pra falar de anime Eu só entendo só de Dragon Ball E olha lá Vamos lá Esse código que eu vou passar pra vocês É muito grande Por isso que eu sempre coloco aqui no chat Aqui, ó Backup Minato Monster Beast Superdaw Não Superdaw Tor Tor Rook Que inglês De novo? De novo, Flash? Minato? Será que eu vou ficar com dois? Pra quê? Vamos clicar em unidades Vamos colocando aqui, gente Ó Backup Minato Monster Beast Superd Tor 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 Work Que que é isso, galerinha? Pra que isso? Deixa eu clicar em Flash Evoluir É, gente É o mesmo Ah, pra quem não usou, né, gente? Tem uma presença de Speed Chard Que aí você vai fazer muitos desafios Desafios você consegue muitos levels Do itiléves você consegue chegar muito longe É... Antes disso, gente Eu quero mostrar pra vocês Esses itens que eu consegui Esses portais Então eu vou abrir aqui Um aqui Mas o Anjo já passei Esses dois novos códigos Que é mesmo Passar esses dois novos códigos E vou passar mais um código E aí a gente vai Simplesmente A gente vai Já vê o buff do portal, viu? Que se for barebono Você não abre não, viu? Beleza Então, peraí Eu vou colocar só um código E a gente vai fazer nós dois Ele diz que consegue aí Passar a sossegar Acho nós três consegue Junto com a minha conta Secundário Então não é nós três É nós dois Leva o Gojo, viu? Beleza Então, ó Tem o Gojo Tem o Sukuna O Gojo tá muito apelão Pra quem não assiste o último vídeo Vai dar e assiste Porque tá fixado nos comentários aí E o canal do Juan Tá aí na descrição do vídeo Beleza? Então, ó Tô levando o Gojo Tô levando o Sukuna Tô levando a personagem do Cabelo Vermelho Tô levando o Spindle Ego Tô levando também a Yami, né? O Yami E também tô levando, claro Com certeza O último personagem Celestial Que eu peguei aí Pra vocês Então vamos lá Passar o outro código E partiu Também Partiu Simplesmente Vamos dizer portais, né? Porque esse código aqui Que é muito fácil Que é o Torment 10k Subas Let's Go Esse código aí Que vai te dar O Minato Então vamos clicar aqui Itens Portais É... Ok É esse mesmo? Esse tá aí Deixa eu ver Calma aí Deixa eu ver Ele é... Ele pode ser Pode ser É o Afterpark Gente É imunite Esse é dia 5 ACT2 Imunite Mais 200% De Realter Realter Que inglês sensacional Esse imunite aí Vai dar trabalho, viu? Mas bora tentar Ele não... Tá ligado a borrã? Que é um datipo Istum Uhum Chance Eu acho que ele não pega Chance Obter em secreto portal Não O que eu não gosto Primeiramente Que eu não gosto mesmo É de simplesmente Aquele É... O Namek O Namek Cara O que eu não gosto É o do Barébunes Se nós pegasssem o Barébunes Que o Barébunes Ele não conta passiva E você, Juan Já pegou Vai ser passiva Já pegou Oi? Não Eu não jogo Ah, você não joga E tá mais forte que eu Ah Tô de level 30 É aquilo, né? Eu joguei pouco Você tá aqui level Level 33 E eu 30 Eu acho que a bomba Que não vai pegar O efeito dela Ah não Eu certo É Vamos colocar com a Yami Não Coloca É o Yami A vida é fraquinha Fraquinha Dá pra nós conseguir Depois eu coloco Os personagens aqui O Supuna E o Gojo Aqui, ó Ah, ó Aqui eu coloquei Famosão É o teu Gojo Só que é a primeira evolução Sem ser o Evolve Ah, você já tem Na primeira conta? Oi? Você já tem ele evoluído? Não Mas eu tô dizendo Que é o teu Antes da evolução Você escuta errado Entendi Mas então É muito forte, gente E como vocês viram A passiva que eu peguei Não foi o An Foi muita cagada, hein? Foi, foi Ele nem enviou Porque ele não sabe Que ela gravava Aí que eu me pressionei No vídeo lá Porque, pô Eu já vi seu vídeo assim Vamos clicar aqui Supuna Pronto Já coloquei o Supuna Já tá pegando lá Tá vendo, ó Já tá aumentando Meu damage Meu damage vai ultrapassar O dele Eu acho Se eu colocar Simplesmente O Gojo Será, será? Não, se eu colocar O Gojo Não agora Basicamente não é agora Então é isso, gente Pra o vídeo não ficar Muito longo A gente fazendo Nightmare Vou encerrar o vídeo Por aqui Vamos deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Porque é muito bom, gente Se bater a meta De likes A gente vai fazer Muitos vídeos De compatriotas Dois parceiros Quem chegou na etapa Desse vídeo Nesse momento Hashtag eu Pra me estar sabendo Quem está assistindo O vídeo até o final Beleza? Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu E valeu E valeu